Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta iniciativa do SEGOT, que visa reunir um conjunto de professores que ao longo de várias décadas foram desenvolvendo investigação em áreas específicas, neste caso, ambos estão ligados ao litoral e à geomorfologia do litoral, e que foram também excelentes professores, quer na Universidade do Porto, refirmo à professora Assunção Araújo, e na Universidade de Coimbra, e refirmo ao professor António Campar de Almeida. Agradeço a presença de todos e vamos então dar início a esta sessão de trabalhos. No final da apresentação do professor António Campar, o público terá a oportunidade de colocar algumas questões ao palestrante. Depois teremos um intervalo de 10, 15 minutos e voltaremos para assistir à conferência da professora Assunção Araújo. Portanto, enquanto coordenadora científica do SEGOT, eu estou muito contente por dar-vos as boas-vindas e termos a segunda iniciativa deste género, organizada pelo SEGOT, e portanto, dou de imediato a palavra ao professor António Campar, investigador do SEGOT, e portanto, o palco é seu. Obrigada. Agora bem, eu queria começar por agradecer à coordenadora do SEGOT, à professora Fantina, o convite que me fez. É com muito gosto que eu estou aqui. Queria também saudar a minha colega, a professora Assunção, a professora Marta, e o resto da atalha, o professor Alvaro, e agora a assistência que está a alunas de geografia, pensou. Poucas, mas de certeza de muita qualidade, e portanto, irão pôr muitas questões. se quiser que não sei se saber responder, mas se põe logo o que se fará. Ah, é certo, e as pessoas estão através do Zoom ou do Meet, não sei qual é a plataforma, tanto faz. Bom, o tema que me proponho falar é um tema muito complicado. Mais alto. A minha voz é assim um bocado fraca. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, não sei se agora estão a ouvir bem este nível. É um tema bastante complicado, eu confesso que, embora tenha falado sobre isto aos alunos em Geografia, lá em Coimbra durante muitos anos, não quer dizer que seja um especialista desta área, como é evidente. Isto é uma perspectiva de alguém ter uma formação em Geografia, e para se entender muito bem, quer a gestão, quer principalmente a dinâmica do litoral, do litoral, enfim, da orla costeira, talvez melhor falando, não basta ter uma formação em Geografia, é preciso muito mais do que isso. Eu senti, de facto, algumas dessas lacunas, porque não sei nada de mecânica de fluidos, não sei nada de mecânica de solos, de hidráulica, tudo isto é necessário para se entender muito bem o que se passa na orla costeira. Ora bem, portanto, é com essa salvaguarda que eu vou falar sobre algo que sempre me interessou desde o meu doutoramento, porque calhou ser, precisamente, junto ao litoral, ali na Figueira da Foz. Bom, está lá, não é isto? Como é que isto avança? Bom, está lá, não é isto? Boa tarde. Bom, e portanto, nesta área estão em confronto, o termo é por acaso, nós estamos aqui numa área em que diz, por exemplo, João Alveirinho Dias, é uma área de conflito, conflito, antes de mais conflito natural, porque temos dois grandes fatores ou ambientes que estão num certo confronto, o mar e a terra, mesmo naturalmente, ao longo da história geológica, sempre foi assim. Mas se nós juntarmos agora o terceiro elemento, que é o ser humano, eu ponho o ser humano para ser inclusivo, porque agora há um problema de ver o homem, o ser humano, claro que esse conflito amplia-se bastante. como veremos em algumas imagens que eu vou mostrar a seguir. E, portanto, vamos tentar ver como é que cada um deles vai aqui a entrar e pode ser analisado. Antes de mais, em primeiro, vamos falar naquele que é o mais ativo, o mais dinâmico, o mais energético, talvez melhor falando, que é o mar. Claro que tenho aqui uma coisa que vai ser, eu não entro aqui em polémicas em termos de sobe ou não sobe, sobe muito, sobe pouco. Isso irá ser analisado na palestra a seguir, minha colega professora Assunção, profundamente, eu deixo-me disso. Vou pegar só naquilo que alguns autores apresentam cá para Portugal e com base em edições feitas em Cascais, no Maréga de Cascais, que é o professor, por exemplo, o professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências de Lisboa. Então, estou a fazer fé que aquilo que é, enfim, que é mais ou menos verdadeiro. Mas, mais do que ver quanto é que vai subir ou não, ou se até vai crescer, interessa saber que consequências é que poderão acontecer agora na Orla, se acontecer isto, mais metro, menos metro, mais dezenas de centímetros, menos dezenas de centímetros. E, portanto, diz ele que houve uma elevação de cerca, não só ele, outros também o dizem, de cerca de 15 centímetros ao longo do século XX, no nível de Maréga em Portugal. Isso parece que foi a realidade. Ora bem, o que é curioso é que, em termos de consequências para a nossa linha de costa, 15 centímetros ao longo do século XX, pelo menos até a década de 60, princípio da década de 70, não se manifestou muito em termos de recusos ou avanços da linha de costa. Ela manteve-se. E, no entanto, o mar vinha subindo, palatinamente vinha subindo, mas havia uma resposta, uma adaptação a essa subida a nível de mar. Bom, o que é a gente, se calhar, isso não é suficiente para explicar tudo. Mesmo admitindo que estes valores que se irão, ou que são cenários depois, enfim, matemáticos, muitas formas matemáticas, se vão verificar ou não. Está aqui, diz, segundo o Carlos Antunes, essa subida está a verificar-se, está a afilar-se, a um ritmo cada vez maior, 2,1 milímetros por ano a partir de 70, 3 a partir entre 92 e 2016. E, com estes, agora com esta curva que está em ascensão, prevê que haverá uma subida de 44, estou sempre aqui a bater nisto, 44 centímetros, 2,050, 1,15, 1,15, 2,100. Nada dos 60 metros, como apareceram as primeiras projeções no início, se falar no aquecimento global, apareceram aqui para Portugal, 60 metros de 2,100. Nada, isso é claro que era, isso era perfeitamente utópico e, como eu costumava dizer aos meus alunos, não há problema subir 60 metros. A minha casa está a 60 e poucos metros na aldeia. Estou salvo. A Iago lá aqui em Coimbra chega até à Praça da República, ótimo, evitam de ir para a Figueira para tomar banho. Vão, pegam na toalha, vão tomar banho à Praça da República. A maior parte da vida deles também é lá na Praça da República, portanto, vinha mesmo a calhar, era ouro sobre azul. Mas, claro, isso era perfeitamente utópico, 60 metros, tinha que ter tudo o que havia de gelo no mundo, na Antártida, na Grunlândia e de todo o lado. E, mesmo assim, não sei se seriam 60 metros. A Antártida é toda a vida. É tudo, tem tudo o que é a água gelada, tem tudo aqui para o mar. Ora, bom, claro que quem sofre mais com esta subida mais ligeira ou mais elevada, claro que é a linha de costa. haverá uma transição marinha, como é evidente, e há um recuo da linha de costa, que é mais rápida ou mais lenta, obviamente, consoante o tipo de rocha que nós vamos ter, o tipo de costa que nós temos perante o mar. Isso pode ver-se como é que pode evoluir a linha de costa, que é mais para a costa baixa, arenosa, e há aqui três cenários que são apresentados por vários autores. Um deles é uma evolução, um recuo da linha de costa, segundo a teoria, segundo o que diz o Bruno. O Bruno diz que, na pré-praia, o nível da água vai-se manter sempre. Aquilo que é retirado no continente, portanto, na imediata proximidade para o mar, vai ser reposta ou depositada na pré-praia e, portanto, vai manter-se sempre a mesma altura de água. Mas há um recuo, à custa das dunas que estejam na proximidade. Outro autor dizem que pode haver um recuo já mais acentuado numa costa que seja bastante gestada. Então, aí vai haver uma subida de duna frontal, embora cada vez mais para o interior do continente. No último caso, este último cenário é dunas sem vegetação, então avança muito mais rapidamente para o interior e o recuo será maior. Para uma igual subida, que está ali, o SL2, que será o segundo caso, ou o SL3, o último, o caso do Bruno, a teoria do Bruno. Bom, mas agora o recuo, o recuo do continente e o avanço do mar não se verifica só na linha de costa, também se verifica nas reentrâncias para o continente, nos estuários, ou deltas, agora, o estuário está no sentido de linhas de água que vão para o mar e de lagunas, por exemplo. E nós aqui em Portugal temos lagunas muito importantes, duas grandes lagunas, a Laguna de Aveiro e a Laguna de Faro, a Ria de Aveiro e a Ria de Faro, de Ria Formosa, como são conhecidas. Claro que há coisas aqui que podem sofrer bastante, no caso dos estuários e lagunas, é o caso dos sapais, onde há sapais. E aí, em princípio, os sapais podem ter tendência a desaparecer, a recuar, obviamente, para o interior, mas se não houver uma deposição sedimentar de finos, normalmente aí depositam-se finos, a um ritmo igual ou superior ao do recuo da água, claro que os sapais têm tendência a desaparecer. Se houver uma acumulação igual ou superior, a essa subida do nível de água, os sapais vão manter-se, embora se desloquem um pouco para o interior. E os sapais são muito importantes, porque, principalmente, cá temos que pensar que a maior parte da exploração salinífera, cá é feita em antigos sapais. E, portanto, isso é bastante importante. Depois, já não falaram de aquicultura, não é? Ou aquicultura, como também outros dizem. Que, normalmente, é feito, não só, mas também é feito, essencialmente, em ambiente de sapal. Um outro problema é a salinização dos solos. Entretanto, há solos que estão, há áreas agrícolas que estão estabelecidas para este nível que se verifica e a água indo mais para montante, a água salgada, portanto, a cunha salina indo mais para montante, claro que vai afetar esses solos, vai salinizar esses mesmos solos. Portanto, retirar a área agrícola. Ela já é pouca, cá em Portugal, e por isso se retiram, piora-se o caso. Bom, medições feitas em Inglaterra, por exemplo, por John Pettig, verificou que, no leste da Inglaterra, verifica-se um recuo de 1.3 metros por ano para cada milímetro de subida. Portanto, é uma questão de se lembrar dos quantos milímetros é que está a subir por ano cá em Portugal, no nível do mar. Portanto, reparem, 1.300 vezes superior a projeção no horizontal, rodeamento à vertical. O que quer dizer que qualquer palmozinho de subida de água não é nada, mas depois temos 1.300 palmos para o interior. Portanto, isso pode ter já bastante importância. Um outro aspecto também muito interessante é que se verifica que as inundações com retorno de 100 anos, aquelas grandes inundações de 100 anos, verificavam que esse período de retorno passa a ser 10 anos. Cada 10 anos uma inundação semelhante àquelas que verificavam só de 100 em 100 anos. Portanto, isso agora já traz à carreta muito mais problemas em termos de manutenção das condições do status quo, digamos, junto ao litoral. A ondulação, que aqui não se vê muito bem, mas está lá em cima, é a ondulação. Portanto, falei sobre a subida no nível do mar, agora soube a ondulação. Também são projeções feitas, matematicamente. A altura significativa média parece que não se vai alterar muito. Vai mais ou menos manter-se, não vai haver grande problema sobre isso. Parece que uma ligeira subida no verão, mas no inverno não. Portanto, não haverá grande problema sobre isso. No entanto, pode acontecer que as tempestades, o número de tempestades pode aumentar e eventualmente a intensidade das tempestades pode ser superior. E porquê? Porque a água estará mais quente. O aquecimento eventualmente não irá acompanhar ao mesmo ritmo a subida, embora seja um dos fatores para a subida no nível do mar, mas é mais lento. Mas, seja como for, esse aquecimento da água faz com que as tempestades possam ser maiores. E também, junto com isso, a maior frequência de passagem de furacões, que vem lá normalmente mais do sul, dos mares tropicais, e verifica-se facto, basta pensar em 2017, porque a razão é que foram tão intensos os incêndios ali na Beira e Alta, na região centro-de-Cado de Portugal, porque estava a passar o furacão Ofélia imediatamente a norte da Península Ibérica, a passar por aí e a chamar o vento fortemente e daí ter ajudado à intensidade e à velocidade de propagação dos incêndios. Portanto, furacões que normalmente passam a tempestades extratropicais, mas seja como for, com ventos bastante intensos. E nós temos que pensar que os furacões perdem força por duas razões. Quando entram no continente, deixam-se alimentados, ou quando passam para águas frias. Se a temperatura do mar continuar a subir, que é mais quente, a alimentação dos furacões vai manter-se mais tempo. E, portanto, a sua sublocação para norte e depois para nordeste ou para leste pode manter-se mais tempo e chegarem cá, inclusivamente, para o nosso continente. Os Açores já chegam de vez em quando, mas cá podem chegar mais. Portanto, aí, tempestades marinhas associadas. Com, por exemplo, os storm surge. O rumo. O rumo, segundo César Andrade e outros, de 2006, naquele livro do Ciano 2, diz que irá haver uma alteração do rumo, de ondulação. Uma alteração que se verifica essencialmente na ondulação do Largo, portanto, que vem lá desde as Grandes Depressões da Islândia para cá. Irá rodar para a direita, portanto, vem com o continuado rumo, cerca de 310 graus, médio, valor médio, obviamente, e vai passar, lá para o final do século, dominando 320 graus, portanto, mais 10 graus. Isso não é suficiente. Apesar de, na arrebentação, se verificar um aumento só de 2 a 3 graus. Uma pessoa pode pensar, 2 a 3 graus, não é quase nada. Isto não é uma coisinha quase nem se vê. 2 a 3 graus. Mas temos que pensar que, em cada grau de variação do rumo da ondulação, pode verificar-se uma alteração, por exemplo, a 1.000 metros de distância, na linha de costa, 17 metros para a direita. Portanto, 1 grau a virar-se para a direita, origina, em cada quilómetro, 17 metros para a direita também. Portanto, maior erosão, maior desgaste sobre o litoral, a partir do esporão natural ou artificial que exista para a norte. Portanto, a linha de costa vai começar a orientar-se já mais, virada para o noroeste, propriamente dito. A deriva potencial, portanto, aumenta. Claro que o ângulo passa a ser maior, e, portanto, aumenta, e logo maior erosão e reorientação linha de costa, como disse. A tal reorientação um pouco mais para o leste. Virada mais para o leste. Para o noroeste, desculpa. Virada mais para o noroeste. Storm surges. Cá em Portugal não têm sido medidos, storm surges, portanto, a sub-elevação meteorológica da maré com valores bastante importantes, como noutros casos. O máximo que foi registrado foi 1,10 m e de Viana do Castelo, até aqui. Bom, mas, seja como for, se houver um aumento de tempestades, um aumento de passagens de furacões por aqui, em que significa uma queda bastante acentuada de pressão sobre a água, claro que o storm surges vai passar a ser bem mais elevado. Em princípio, cada pascal corresponde a uma subida a nível do mar de 2 cm. Cada descida de um pascal. E, portanto, reparem como isso pode ser bastante importante. Bom, o tsunami é um fenómeno que cá em Portugal tem sido centenário, várias centenas de anos, e várias centenas de anos. O registro que há foi 1, penso que 200 e tal anos no tempo dos romanos cá em Portugal. Não sei se houve outro intermédio, e houve 1,755 importado. Houve um pequenito, não se pode ser mal emocionado, mas uma subida do nível do mar em 69, que nós sentimos bem, o tremor de 69. Vocês não? ainda não eram pensadas, mas não teve qualquer efeito. 755, toda a gente sabe, há muito sobre isso. De qualquer modo, temos de pensar que um dia qualquer pode acontecer. Nós estamos numa zona sísmica, não muito importante, mas também é uma zona sísmica, mas podem cá chegar de outras áreas. Fala-se muito se houver um grande desabamento por uma explosão vulcânica na ilha de Veracruz, não sei como é que se chama, nas Canárias, numa dessas que vai dar origem a um tsunami, que vai arrasar a Flórida, mas também vai chegar cá. Embora nós estejamos cá de lado, mas também vai cá chegar. Portanto, não tem que ser só por motivos de sismos aqui, ou algum deslizamento no fundo do mar, aqui assim, junto ao nosso litoral. Pode vir de outro lado. Principalmente do lado sul, as Canárias, por exemplo. Ou dos Açores, se houver uma grande explosão vulcânica nos Açores, também pode dar, por exemplo, um tsunami. A Terra. Bom, isto a gente sabe isto. Agora estou só a recapitular. Antes de mais, a litologia. Há um contraste, claro, muito grande entre o que se quer a costa rochosa, da riba, a riba verdadeira, e a costa aranosa baixa. É evidente que, onde se verificam os maiores efeitos é na costa aranosa baixa, é aquilo que nós vemos aí, somente aqui, então, no norte, na região centro e na região norte é onde, mais na região centro, porque é do espinho para sul, ou do alvaro para sul, toda a gente conhece esses efeitos, já há muitas fotografias sobre isso, eu próprio também tenho várias fotografias. Mas, a costa rochosa, a costa rochosa não são todas muito pacíficas. Aqui no norte, no norte propriamente onde nós estamos, não há sinal de ter havido nenhuma queda em um recuo importante da costa, mas, se nós formos para o Algarve, toda a gente ouviu aquilo que aconteceu àquela família que estava na praia de Dona Maria, Maria Luísa, não é Dona Maria, é Dona Maria Luísa, aponta já agora, Maria Luísa, caíram em cima e morreram todos. E eram cá do Porto, estavam no Algarve. E outros desabamentos. É que uma coisa é termos granito ou xistos, ou micaxistos, seja o que for aqui, como acontece aqui no norte, a norte de Espinho, não é? Ou termos calcários compactos, duros, no caso da região centro a sul de São Pedro Moel. E outra coisa é termos calcários brancos de miocénico no Algarve, e a maior parte deles são muito brancos, são frágeis. E, portanto, ou até, pior que isso, forem areias, não é? Vou só mostrar aqui a figura, depois volto atrás, que é isto. Estamos no Algarve, e reparem, temos uma riba, uma verdadeira riba, com quase 20 metros na altura, praia da Marinha, onde eu estive, e verifiquei que a maior parte das pessoas estavam, estavam aqui assim, mesmo por baixo, que havia uma sombrita, estavam ali mesmo por baixo, claro. Num momento para o outro pode acontecer aquilo, não é? É um desabamento, uma derrocada, cai tudo por ali e lá. São, isto é um dos calcares com uns níveis, às vezes com quifros e calcarnito, é muito frágeis, muito recente, muito frágeis. Um momento para o outro, caem para ali abaixo. Pior ainda, embora não caiam assim novamente enrocadas, mas vai sendo erudido pouco a pouco, Praia da Faleza, lá também no Algarve, mas já mais para leste, e lá vai lá recuar a toda a velocidade aqui, não é? Isto não foi feito, esta piscina, ninguém fazia uma piscina nesta posição se a linha de costa fosse esta, como é evidente, não iam fazer aquilo de ali adiante. Portanto, quando ela foi feita e não tem pouca dezenas de anos, tem pouca dezenas de anos, já o mar recuou, o mar, reparem, em arriba, dali assim, de alguns daqui para aqui, não é? Portanto, é extremamente dinâmica, mesmo em costa e alta, neste caso, aqui são areias, é fácil de andarem, não é? de serem levadas pelo mar. Mas, se volta-te atrás, aquilo que é mais importante, talvez, em termos de evolução da linha de costa, de efeitos sobre a linha de costa, são os bacios hidrográficos. É isso que é importante. Porque são elas que fornecem a grande maioria dos sedimentos que vão alimentar as praias. São elas. E aqui, no caso da região norte, centro, mais a centro do que a norte, o grande alimentador, o grande construtor de praias é o Rio Doro. Claro, o Rio Doro era o grande fornecedor de sedimentos para o mar depois distribuir, através da sua deriva, distribuí-los para sul, não é? já que a deriva é fundamentalmente para sul. Pouco tempo está para norte. Acontece às vezes estar para norte, mas está pouco tempo, uma semana, no máximo, um mês. Apesar de se verificarem, se terem verificado nas últimas décadas, condições favoráveis a um aumento do fornecimento de sedimentos. Através de quê? Da agricultura, mas principalmente dos incêndios. que tem para aí havido todos os anos a queimar em grandes áreas e, portanto, a libertarem os sedimentos supersticiais do solo a serem levados para o rio e os rios a serem levados para o mar. Toda a gente sabe muito bem razões que levaram a essa diminuição de sedimentos para o mar. Está aqui aquilo que era antes da década de 50 do século anterior, a área abaixadora de sedimentos para o mar, era esta toda, aqui na península, a península ibérica, e agora aquilo que circula livremente para o mar pode ir livremente para o mar é isto. Repara, claro que o rio Doura, então, que é o maior fornecedor, juntamente com o Tejo, só tem aqui um bocadinho mesmo, não é para o caso que ele se verifica a sul do rio Doura. Fornecia, em média, cerca de 1,5 milhões de metros cúbicos por ano. Mais ou menos calculado isso. Que se juntava depois 200 mil metros cúbicos, vinha de norte para a sul. Agora, se me parece, fornece só cerca de 200 mil metros cúbicos. E fornece, essencialmente, quando há cheias. Quando não há cheias, praticamente, nenhum sedimento vem para o mar. Quando há cheias, enfim, reias finas, médias, algumas grosseiras, não sei, conseguem passar e conseguem chegar cá ao mar. Mas nunca nos tais 1 milhão e tal nunca chegam esses valores. Porque as cheias são esporádicas, mesmo em 2001, em que houve 6 grandes cheias, aqui, não atingiu esse valor, esse valor total. Portanto, não deu para repor grande parte dos cimentos aqui nas praias. Esta é a grande causa da falta de cedimentos. Ou seja, da falta daquilo que, apesar de, mesmo, acreditando, não é uma gestão de fé, isso não é uma religião. Por isso é que não é uma verdade absoluta. As religiões são verdades absolutas. Por isso é que matam por causa disso. Algumas delas. A católica também já matou bastante. Está a custa disso. Mas, fazendo fé, de facto, na subida e naqueles níveis que poderão atingir o nível do mar, se houvesse sedimentos, o mar adaptava-se, a linha de costa adaptava-se, não havia grande problema. Só que, não há sedimentos. E, depois, vem o terceiro fator que vem criar entropia aqui em tudo isto, que é o ser humano. através das suas atividades económicas e não só. Os portos, antes de mais, os nossos portos, tirando o porto de Leixões ou o porto de Sines, os nossos portos são, essencialmente, portos de estuário ou de laguna. O que é um problema? Porque, como há, e, suponho que, no caso dos alunos, das alunas, claro, os colegas sabem isso muito bem, tão bem como eu, como regra geral, há um balanço positivo para dentro das lagunas e dos estuários de sedimentos, em termos de, da diferença entre os sedimentos transportados para os enchentes e os sedimentos transportados para os vazantes, verifica-se que há um balanço positivo para dentro dos estuários, parece que tem a ver com, isso é explicado pelos hidráulicos, parece que tem a ver com a velocidade da silvação da água, que será superior no caso da enchente, portanto, quer dizer que é sempre necessário estar a limpar as embocaduras, os inlet, como dizem os ingleses, das lagunas ou dos estuários onde há portos, que é para manter aquele calado, no caso do Porto de Aveiro, um porto bastante importante, é o maior porto da região centro, tenta manter um calado de 10 metros, calado é a altura de água para que os barcos consigam passar, 10 metros, no caso da Chegueira, 7 metros, para manter isto tem que estar, não é constantemente, mas todos os anos e várias vezes, fazer dragagens a limpar aquele fundo, senão os barcos deixam de poder entrar e sair, os portos, claro. Portanto, aqui há um problema, quer dizer, é muito bom, é ótimo ter os portos, são necessários, mas isso vai um pouco contra a evolução natural das coisas. Qual é a evolução natural da laguna da abelha, da laguna de Esmoriz, esta coitada que é bocadita, pior ainda, não é? Da ria formosa, etc, etc. É serem assoreadas, mas essa é a evolução natural das coisas, ser assoreada. Todas as lagunas têm tendência a ser assoreada para uma manutenção do nível do mar ou para um recudo do nível do mar, pior ainda. Bom, se houver uma subida, olha, ao menos tem uma coisa positiva, a água sobe, enfim, vamos protelar o assoreamento, vamos, quer dizer, vai-se protelar o assoreamento das lagunas e, portanto, os portos poderão até aqui ser, portamente, beneficiados. Pesca e aquicultura. A monta diste vive à custa da proximidade do mar. Portos de pesca. Uma boa parte deles são em estuários ou foram criados, o caso do Nazaré, por exemplo, foi ampliado para o lado do mar, criadas as condições para fazer lá um porto de pesca. mas o da Chegueira está no estuário, o de Leixões não, enfim, embora seja o estuário do Leça, mas aquilo, o porto é um porto de mar que dá para tudo, para uma coisa e para a outra. Mas o de Aveiro, também, mesmo de pesca, também é lá, mas também temos o tipo de pesca, que também significa junto à linha de costa, que é a chamada pesca de pesca do 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 ai, de arte de chávoga, desculpem, lá estava a me esquecer, chamada de arte de chávoga, foi um termo importado do algarve cá para o norte. Aqui chamavam-lhe arte do arrasto do mar para a terra, era o que chamavam os pescadores. E, portanto, a Arte Chávega é feita diretamente no mar. E, já agora só por curiosidade, só algo que me chocou. No ano passado, um dia fui à Praia da Tocha, onde há Arte Chávega. Continuo lá, tem duas companhas, chamam companhas a cada um dos barcos e das redes. E, lá está, puxaram lá a rede, tiraram o peixe, não sei quanto, e desse peixe havia uma quantidade, sobrou uma grande quantidade, o peixe pequenino. Os chamados aquinzinhos e outros carapaus, o sardinho da Santa, pequenitos, pequeninos, mas uma quantidade enorme. Aproveitaram os outros maiores e aqueles puseram lá num monte. Depois, passaram com o trator por cima do peixe pequenino, para esmagar, para ir servir de alimento a outros peixes, certamente. A minha pergunta, mas por que razão é que não abrem a largura da rede para que esses peixes, pelo menos a maior parte desses peixes, nem todos safavam, mas muitos, podiam sair e mantinham, enfim, a quantidade de peixe mais ou menos estabilizada. Não entendo, há coisas que não entendem. Fiquei ali chocadíssimo com isso, não sei se aquilo é prática, se é legal, se não é legal, não sei o que é que se passa. Seja legal, não é? As redes são tão apertadas, claro, a rede, a rede de fundo, não é o saco, o que eles chamam o saco. Não percebo, penso. Bom, mas o que tem sido pior tem sido isto, porque aqui os portos têm grande efeito, de facto, um certo efeito, mas pelo menos mantém aquilo mais ou menos limpo, o fundo das lagunas, dos estuários. O lazer e o turismo é que têm aqui exercido um efeito maior sobre o equilíbrio da linha de costa. Pressão sobre a orla costeira. Há, por causa do turismo, sol, praia e mar, há a necessidade de manter praia em frente às populações que têm ainda, que se dedicam a isso. A atividade igualnear. E, portanto, para manter as praias, o que é que se tem construído? Por causa do tal falta de areias, construção de esporões. Para que, ao menos, em frente à população, se mantenha ali uma praia. Claro que toda a gente vê, em qualquer imagem do Google Earth ou do Google Maps, que a orientação da linha, diretamente a norte do esporão, é orientação, não tem nada a ver com a orientação norte-sul da linha geral de costa, mas sim, muito mais, para o noroeste. E esse é o alinhamento natural, em função da ondulação que nós temos, cara. Seria a orientação normal da linha de costa. Houve uma época aqui em que havia muita gente, não se ensinam, não se ensinam, contra os porões molhos a tudo isso, etc. Grandes culpados da erosão no litoral, etc. Retirem todos os porões, pois vejam qual é o resultado. Eu fiz uma tentativa, e não era exagerado, que era que a linha de costa se mantivesse a 20 graus, 20 ou 25 graus, não sei quanto é que era, mas pode ser superior a isso, em função da tal ondulação que nós temos, e que viremos a ter, como eu disse, mais deslocada para a direita. E então o que é que acontecia? Temos um esporo natural aqui na região centro, que é o Cabo Bondego. Esse aí, há de levar muitos milhares de anos a recuar. O que se verificava? Havia um alinhamento que ia passar por Aveiro, tudo o que estava a oeste, a Aveiro ia embora. Claro, isto partindo do pressuposto, tínhamos só areias, atenção. Depois há o substrato, que não sabemos o que é, o cretáceo, o que é que ele ia dar, etc. Mas, só se fosse tudo areias, a linha de costa passava por Aveiro. A cidade mesmo, ali. E depois a Norte, mantendo agora, mantendo o tal, os molhos do porto de Aveiro, que era necessário, se calhar já não era necessário, porque o mar passava ali e já não era necessário. Mas pronto, mas atendendo para a Norte, o alinhamento era determinado pelos molhos do porto de Aveiro, a linha de costa ia até ao VAR. Tudo o que é furador, afeta por aí, ia tudo embora. Portanto, quer dizer, os porões são necessários mesmo, senão temos um problema. Enrocamentos aderentes. Em alguns casos temos enrocamentos aderentes. Eu vou mostrar uma outra fotografia, mas toda a gente conhece o que é que se passa com a vagueira, o que se passa com a cortegaça, nós temos enrocamentos aderentes. Já não há praia, é tudo, já são diques. No caso de cortegaça, entre cortegaça e esmoriz, praticamente são diques. Temos a Holanda transposta para cá. Se não fosse aquilo, o mar já tinha avançado mais para o interior. Depois temos os passadiços também. Tudo resultado do turismo e do lazer. Necessidade, digamos assim, turismo e do lazer. Eu acho que não são necessários propriamente, mas já vou mostrar com as imagens para demonstrarem isso. Mas tem sido uma consequência disso. E depois não é só passadiços perpendiculares à praia. Para ter acesso à praia, passar por cima da duna frontal. Não. Tem que se fazer passadiço por cima da duna. Isso é que é interessante. Porque não sou a passear a ver o mar. Muito melhor do que passear atrás da duna frontal. Não tem mesmo efeito terapêutico. Imagino eu. Enfim, e em termos filosóficos. Eu não sei. Em alguns casos não há grande problema. Os passadiços, aqui para o norte, há muitos desses. Estão um pouco para o interior e as zonas são aplanadas. Não há grande problema. Não afeta a duna frontal. Em alguns casos nem há duna frontal que quer. Aí não há problema. O problema está ali na região centro, onde temos duna frontal. A duna frontal é a duna mais importante do litoral. É aquela que defende o interior do mar. Das tempestades e das marés altas. No caso da Vagueira, a Vagueira está, a maior parte da povoação, está a uma altitude de 2 a 3 metros. Alguns 4 metros, o máximo. Imaginem o que é não ter nada à frente. Cada maré alta viva, tínhamos o mar ali sobre a Vagueira. Inundar a Vagueira. Na estrada entre a Vagueira e a Costa Nova, nas marés vivas, altas, a água está ao nível da estrada, praticamente. Estamos em que na oceagem, então, está mesmo ali a passar. Isso mostra, de facto, a necessidade, a importância da duna frontal. Portanto, não deve ser mexida a duna frontal. É mantida, deve ser mantida o máximo possível para que se preserve e que faça o seu papel, que é defender o interior das investidas do mar. Urbanização. Nos casos, não é só mesmo turismo e lazer, é mesmo a segunda habitação, a habitação secundária, não é? Toda a gente gosta de ter uma casa junto à praia, não é? Não sei o vosso caso. Eu não tenho. Mas tenho no campo. No interior, aos tais 60 metros, como eu dizia, que não há problema do mar subir. Toda a gente gosta de ter. Pode ter, se for na imediata proximidade, e que não esteja em risco. Só que, às vezes, abusa-se um bocado. Eu vou mostrar uma imagem que se pode ver isso. Abusa-se um bocado. E quem é que dá ordem? O problema está aí. Quem é que dá ordem para que sejam construídas casas em situação de risco absoluto? Basta haver uma tempestade um pouco mais forte. E aqui, especialmente para o norte, centro e norte. A norte da Figueira, ondas de 10 metros são quase todos os anos. São quase anuais. De retorno anual. E, portanto, 10 metros ao largo. Depois verifica-se, junto à arrebentação, 6 metros, 5, 6 metros. Mas 6 metros, enfim, já é uma coisa muito elevada. E na organização, vou mostrar uma imagem da Costa Nova, mas outra do Forador, outra da Vagueira. Concentração Litoral de População. Isto já se fala há muitas dezenas de anos, não é? A população cá em Portugal está a literalizar-se há muito tempo. E para o litoral? Bem, o litoral é uma coisa, o litoral é muito baixo, não é? Aqui no Porto estamos no litoral, obviamente. E é um porto costeiro, além de ser litoral, é costeiro. Coimbra também tem litoral, mas está a 40 quilómetros no mar, não é costeiro. Mas se pegarmos só nos conselhos costeiros, que têm linha de coste, e aqui tira-se Lisboa. Repara, Lisboa não está incluída. Senão, eu gostaria de aumentar muito aqui a população. Mas repara, 2 milhões de pessoas nestes conselhos que estão aqui pintados. Em 1960, mas em 2001, 3 milhões. Em 2011, 3,53 milhões. E em 2021, mesmo estando a população já abaixada, se me parece, que é a atual, não é? 3,567 milhões de pessoas. Portanto, reparem, um terço da população, sinceramente, mais de um terço da população, está só nestes conselhos que encostam ao mar. Portanto, é mesmo uma litoralização levada ao seu extremo. E depois, se incluís-me Lisboa, lá vai isto, fica metade, praticamente, da população. Vai a metade. Lisboa também, o conselho não tem sempre a fazer como isso. O que está a acontecer? Qualquer cidade, existe, no Brasil. Tem Lisboa, que é uma coisa impressionante. Bom, e aquilo é a população residente, não é? Mas agora, se pegarmos a população sazonal, no verão, no período balneário, então, acontece isto. E os dados não são meus, atenção. Portanto, se há uma coisa que está errada, não tenho a culpa. Fui buscar-lhe retirar os anos-se e anos. Já foi atento ao adoro. Mas São Pedroa, em 91. E a coisa tem-se partido, mais ou menos, estas proporções. São Pedro Moel, residente de 277, em agosto, 15 mil. É uma coisa impressionante. Praia de Mira, 3 mil residentes, 30 mil em agosto. O Algarve, é mais ou menos uma coisa também. Embora o Algarve é um caso à parte, porque o período balneário no Algarve é quase todo o ano. Portanto, aí já não é bem igual, com muitos estrangeiros a manterem-se cá durante todo o ano, etc. Portanto, a proporção, eventualmente, não será aquela de 10 vezes mais, mas o tipo, o quadro, o quinto, será a certeza absoluta no verão. Portanto, uma pressão muito grande sobre esse litoral. Que se manifesta em vários aspectos. Depois de consumo de água, etc, etc. E se pensarmos no Algarve, como é dos sítios onde há a maior concentração de campos de golfe, num sítio com um clima que tem, cuja variabilidade, como sabem, se verificam, agora não é tudo lá a nadar em água, estes dias, ontem e hoje. E no ano passado, nem uma pinga de água lá caiu. Portanto, há-te a pensar nisso. Como é que temos campos de golfe? E não só. Não vem ao caso, não é? Também vem ao caso, mas aqui não tirei essa figura. Uma imagem que eu tenho dos aldeamentos no Algarve, que começam junto mesmo à linha de costa e vão para o interior, em que junto à linha de costa temos cada habitação com uma piscina. Piscina, 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 piscina. São centenas de piscinas por quilombo quadrado. É uma coisa impressionante. Ou por quilombo, por quilombo, por quilombo quadrado, temos centenas de piscinas. Não se entende. Não há água, praticamente potável. Então, temos o mar logo ali ao pé, com 22 graus, 23 graus. Se tivéssemos aqui no norte, essa temperatura, ninguém ia para o Algarve, ficava aqui, como é óbvio. Bom, isso foi tirado de um projeto que eu ouro hoje, que foi aqui, cá em Portugal, que foi dirigido por um professor, que dizemos bem, professor Beloso Bombo. Cá em Portugal tem um livro muito interessante sobre isso. Ele diz que o que é que nós podemos fazer? O procedimento devemos tomar sobre a linha de costa, sobre o litoral? Diz-lhe, antes de mais, descrição dos problemas. Muito bem feito. A quem? Aos decisores e à população que está, que é, enfim, eventualmente ou potencialmente afetada. É o que se chama stakeholder, um termo muito feio em inglês, que cada vez se utiliza mais. Portanto, pessoas interessadas sobre o assunto. E acrescentei eu, e desejável formação. Muitas vezes eu penso que falta muita formação aos decisores, aos autarcas, etc. Muita formação. A culpa aí é desta casa e outras casas, daquela da Engenharia e de outros que mais têm culpa também disso. Também é preciso que eles queiram ouvir. Muitas vezes não querem ouvir. Muitos decisores, muitos políticos. E, soluções, medidas, dependem muito das opções políticas. A gente sabe isso. Que vão desde o laissez-faire, o laissez-passer, cada qual faz o que entende e está a andar, até ao controle absoluto. Tipo o regime chinês, por exemplo. É tudo bem controlado. Normalmente estamos aqui para o MEI, mas nem sempre se verifica. O MEI nem sempre é a virtude. Então, não quer dizer que nenhuma destas seja a virtude. O laissez-faire, o laissez-passer ou o controle absoluto. Depois, em função das opções políticas, é preciso estabelecer estratégia, que se vai agora desenvolver ali sobre o litoral, e depois quais as medidas, que são mais bem aplicadas para desenvolver as suas estratégias. Falamos aqui em proteção litoral ou equilíbrio do litoral. E depois algo que, normalmente, cá em Portugal, ninguém se preocupa com isso. Que é efeitos de lições aprendidas, efeitos de medidas, e agora as conclusões se podem tirar dessas, dessas ir à ação, e ir à ação se podem tirar dessas, dessas medidas tomadas, muitas vezes. Constrói-se, faz-se obra. Pronto. Já estou aniviado. Isto na perspectiva dos políticos, não é? Está feito, fui um grande político, fiz obra. Não interessa, fui corrupto, não sei o quê, roubei. Não interessa, fiz obra. Esta é um pouco. A mentalidade que, graça por aí, como sabem, como se houve quase todos os dias. Portanto, isto era muito importante que fosse feito. Ora bem, isto é tirado do grupo de trabalho sobre o litoral, 2014, imediatamente depois daquela grande desgraça litoral, no litoral, que foi em 2014, com uma série de tempestades seguidas, com uma desgraça que tudo, o mar a dar cabo quase tudo, aqui na região centro e norte, que o digam, e costa Caparica, etc., que o digam. Claro, nós cá em Portugal somos, como latinos somos, somos somente reativos. Há uma desgraça, vamos agora. Toda a gente vai tentar arranjar soluções para isso. Há criado um grupo de trabalho, onde esteve Veloso Gomes também à frente, Ana Ramos Pereira e outras pessoas. Então, por exemplo, mostra uma figura assim. O que é que se deve fazer numa situação de subida a nível do mar, de risco de inundações, de aumento de inundações, que se deve fazer? Há várias medidas, que é a relocalização. Se estiver numa situação em que, enfim, não há grandes valores em causa, portanto, o melhor é abandonar aquela população e vamos lá mais para o interior, para longe do mar, ou acomodação, se tiver muita importância aquela população, aquele povoamento, vamos lá arranjar modos a que, como se dizia antigamente, chamasse palheiros, aqui no litoral, casas em madeira, sob estacas, isso é que se chamava palheiros, não era da palha, mas é do palio ou dos paus sobre os quais estavam as casas, não é? E então, quer o vento com a areia, quer a água, quando havia um galgamento do mar, a água passava por baixo, o vento passava por baixo com a areia, e a casa mantinha. Mantinha-se quando se mantinha, não é? Já no século XIX, há notícias no furadouro, de vários palheiros terem sido destruídos, destruídos, portanto, a história é antiga, tu vais mostrar, penso, é uma figura ali, não, não mostro, mas já, eu tenho essa figura de espinho, de espinho, recuou bastante no século XIX, e princípio do século XX, portanto, não é só de agora, os problemas, já vem, em alguns casos, já são antigos, mas, há, felizmente, que há uma senhora, Joana Freitas, se tem dedicado muito, é historiadora, se tem dedicado muito à história litoral, desde há um tempo, esta parte, foi orientada pelo João Alverinho Dias, da Universidade de Algarve, e tem feito trabalhos excepcionais sobre isso, em que mostra precisamente isso. Várias mortes, na linha de costa, portanto, na costa do furadouro, século XIX, 1860 e tal, e por aí, por causa de palheiros terem sido destruídos pelo mar, e as pessoas lá estavam, morrendo, pelo menos, parte delas, não é? E há outra, que é, aquilo que tem sido, mais seguido, até agora, é a última, aquela, aquela, medida, proteção com a limitação artificial das praias, portanto, a limitação e areia das praias, ou com infraestruturas pesadas, não é? É o que tem sido. Enrocamentos, esporões, ainda não pensaram em fazer quebra-mares separados, porque o mar aqui também não é assim muito amigo, para isso, o Mediterrâneo, essa é uma maravilha, dá resultado. Mas lá virá o dia, e que se lhe há também se faça isso, há dois, aqui no norte, na Aguda, a Praia da Aguda, e Praia do Castelo Paiva, do Castelo Paiva, do Castelo Paiva nosso, até contigo. O Neiva, Castelo do Neiva, são dois casos, mas muito próximos, mas resultaram bem, por acaso resultaram bem. Bom, e depois há um quarto que não está, mas há uma quarta medida, que é deixar estar, deixar andar. Onde é que isso verifica? Também significa cá. É nos intervalos entre as formações, por exemplo, entre a tocha e a mira, ou entre a mira, e, e a praia do Arião, e o Poço da Cruz, nesses intervalos, o mar vai tirando, vai realinhando a costa, não há pessoas, há pinheiros, ou arbustos, não há problema. Portanto, é a outra medida que falta aqui, que não é uma medida, é deixar, evoluir naturalmente a coisa. Bom, agora, isto aqui é só uma, isto está, há um bocado de tempo, uma hora, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Depois tenho umas fotografias para comentar. Bem, eu arranjei um esquema, um exemplo deste, que é o seguinte, a linha de costa está dependente, está aqui, destes, destes quatro, eu tenho ali quatro, porque, porque, pus-lhe a tectónica, acrescentada aos três grandes fatores que eu apresentei. Aqui mostro a ação de dois, dois grandes fatores, que é a ação humana e o afluxo sedimentar, e a tectónica, a tectónica, a tectónica, isto é, a nível, já, de tempo geológico, não podemos, não devemos estar demasiado preocupados com isso. O clima também, enfim, a não ser que afete, afete depois, o problema das subidas, descidas, mas também não é assim tão, tão rápido, pelo menos a nível da geração, de uma geração humana, que normalmente não se manifesta muito. Portanto, deixem isso um pouco para, portanto, só a médio prazo, o clima a médio prazo e a tectónica a muito grande prazo. Os outros que são, de mais rápido, e médio prazo. O fluxo sedimentar é a ação humana. O fluxo sedimentar, se for maior ou igual à deriva, não há problema nenhum. Há estabilidade na linha de rosto. Se for menor do que a deriva, vai-vos ficar-se a recuo, é o que nós temos. Recuo. Mas, se não houver pessoas, nem bens em risco, é tal intervalo entre as florações, não há problema. Evolução natural da linha de rosto. Vai recuar, sim, mas não vai haver problema. Vamos perder uns hectares no nosso país, vai perder algumas paciência também. Se tiver pessoas ou bens em risco, aí podemos tomar várias... Ou retirada, e, portanto, depois já a evolução natural, ou uma acomodação, e temos que transformar agora o tipo de ocupação, ou então a proteção. E ali vai manter-se a linha de costa, com a proteção. Pode ser de dois modos. Ou obras suaves, com areias, sacos de areia, chamados geotestas, etc, etc. Ou então obras duras, que têm sido um pouco mais disso, têm sido feio, à custa de muito gasto monetário. A ação humana, se houver ocupação litoral, do projeto de normalização, temos ali pessoas em risco, claro. Pessoas ou bens em risco. E, portanto, depois segue aquele caminho que nós, que eu já tinha falado. Afeito à proteção. E, portanto, reparem, esta fase final é que mostra aquilo que pode acontecer no litoral. Bom, eu tenho aqui agora há umas medidas que eu pujo ali de sustentabilidade duvidosa. Quase mais perto, não é? Eu chamo-lhe depois de arrasar. Eu estou sempre a tocar-lhe e tento fugir para não tocar-lhe. Eu estou aqui no Porto e posso dizer a brincar, claro. Pujo ali duvidosa ou duvidoso. Antigamente, costumava-se dizer que o maior marcador de golos do futebol do Porto era o Vidoso. É um indivíduo muito famoso. O Vidoso, porquê? Porque dizia sempre aquele gol foi duvidoso. Vidoso, não é? Portanto, o Vidoso era o melhor marcador. Bom, claro, aqui aproveito para homenagear o Fernando Gomes, foi um jogador excepcional do Porto e que faleceu agora há muito pouco tempo. Infelizmente, muito novo. Ora bem, tirando essa brincadeira que é só para desanoviar um pouco o espírito dos ouvintes, a minha voz é muito cansativa, eu sei. Os alunos diziam isso, alguns que apreciavam. É, é muito cansativo. Eu costumava dizer que eu vou propor a um médico que seja um médico do sono, aqueles terapeutas do sono e tal, em vez de aceitar comprimidos, não sei o quê, para as pessoas adormecerem, eu fazia esse trabalho. Põe-me a falar para ele, a pessoa adormecia ali que era uma beleza. Pronto. Ora bom, os passadiços. Eu já falei, já dei um lá miré sobre o problema dos passadiços. transversais. É evidente, uma pessoa para passar a duna frontal para a praia tem que passar por cima dela. Isso aí é inevitável. E o modo que foi um pouco descoberto, descoberto, enfim, foi seguido para evitar a destruição da duna frontal foi a criação de passadiços elevados. Lá com os tais palios e dos paus espetados e tal. E pronto. Só que esses paus espetados depois vão até à praia. E normalmente numa situação de recuo da linha de costa, claro que o mar começa a descalçar os paus e passa disso e vai tudo embora. Passado algum tempo. E ficam os outros para trás. A subida. E no cimo também os paus ditos lá espetados. Bem, espetados, continuam espetados. Agora salientes é que isso é um pouco duvidoso. O tal marcador. Isto é que é um pouco duvidoso. Já vamos ver algumas fotografias. Depois, longestinais. Por que razão é que tem que haver sempre duna, duna, desculpem, passadiços sobre a duna frontal? A duna frontal deve ser mantida, a subestação mantida, porque a espécie dominante, como sabem, sobre a duna, no cimo da duna frontal, é o estorno, a mófila é uma espécie construtora de duna. Não é só a preservadora de duna, é também construtora. É construtora porquê? Tem muitas risombas, muitas raízes, muito densas, e tem a parte aérea que é flexível. Quando a areia ultrapassa um determinado nível, um nível mais rígido do estorno, ela inclina-se e a areia passa para a frente, mas, entretanto, já ajudou a construir para o vento e ela começa a crescer novamente e vai sempre assim. E é curioso que o estorno é uma planta que rejuvenesce, cresce, é mais verdejante em sítios onde há acumulação de areias. Ela não necessita acumulação de areia, estimula o crescimento do estorno. Portanto, o estorno é fundamental manter-se para que as dunas possam subir. Tem um problema o estorno, é extremamente sensível a duas coisas, ao pisoteio, sobre a calca, o sítio onde passam pessoas sobre o estorno, porque a calca acabou o estorno. Continua lá ao lado, mas ali acabou, morreu. E também muito sensível à água líquida salgada, água do mar. O que é estranho, sendo uma planta estar ali exposta sempre ao mar, mas está exposta ao borrifo, ao sal suja, não tem mal, sal suja não tem mal. Água líquida, coitado, morre logo. Ao contrário do Helimus pharctus, Helitrigen, agora tem outro nome, os botânicos estão a ser como dão os nomes às plantas, não sei porquê, que é uma planta de praia alta, Mauncénia, Eclistígia, etc., outras espécies, que suportam perfeitamente a submersão da água do mar. Não é problema. A água vai embora, pronto, e ela está na mesma. A pressão de praia alta, o estorno é da duna frontal, do cima da duna frontal. E, portanto, nós pomos ali para já o pôr, o construir os passadiços. Calca, destrói grande parte do estorno. Portanto, é uma área que vai ficar sem vegetação. E depois, e depois ao destino deste passadiço. Nós vamos ver já a seguir. algumas defesas aderentes, vou mostrar agora depois as imagens e farei alguns comentários sobre isso. Havia um... Eu estou no Porto, estava a lembrar-me do Rui Veloso, que é um cantor que eu gosto muito, tinha uma frase assim, havia... Um possegueiro. Um possegueiro na ilha. Havia um possegueiro na ilha. Pronto, estamos no litoral. Mas é que um pouco a homenagem ao Rui Veloso. Mas havia aqui um outro passadiço anterior, e este. Isto é de, não se vê a data, mas a data é de 22 de um, não sei quantos, de janeiro de 22, neste ano. De janeiro. Então decidiram construir, eu escrevi algo para um jornal, para o Sr. Presidente da Câmara da Figueira da Foz, a Zé, que é que vão gastar 600 e não sei quantos milhares de euros, 600 e tal milhares de euros, na reconstrução, reabilitação, não sei o que é que chamaram, ao passadiço de que há-nos, que tem que há-nos, quando não havia necessidade, a classe estava, disse, não é necessário para aquilo, temos uma avenida que está a 50 metros ao lado e corre tudo aquilo. Se as pessoas querem passear, vão na avenida, tempo mais seguro, até podem dar salto alto, se quiserem, porque aquilo é firme, aqui não, porque tem aquele espaço entre as tábuas e mete-se lá o pé e ainda caem e torcem o pé, mas pronto, reconstruíram isto, cá está, isto é em cortrução. Reparem, está sobre a duna frontal, ali começa, vai descer para o lado, para a praia. O que, neste bocado, se vê o que fazem sobre a vegetação, que é feito sobre a vegetação. Um outro caso, mesmo, num passadiço, propendicular a praia para acesso à praia, propendicular a duna frontal para acesso à praia. Praia de Mira Norte, estão aqui casas mesmo juntinhas, estão a 20 ou 30 metros só, a duna frontal. A duna frontal aqui é muito alta, por acaso, 15 metros, ou mais de alta. Fizeram uma anterior a esta, esta já é, não, esta é a primeira. O que é que aconteceu? Reparem, primeiro escavaram a duna para pôr lá o passadiço e depois, o que é que acontece? Imediatamente, este passadiço vai ser soterrado de areia, porque, entretanto, foi criado ali um corredor eólico e a areia facilmente vem para o interior e cobra aquilo tudo. Tudo coberto muito rapidamente. Lá está tudo aqui a ficar coberto. E o problema é que esta areia que estava ali assim, na duna frontal, ou que poderia ajudar a crescer a duna frontal, veio para o interior e o que estava a 30 metros das casas passa a estar a 20 metros só, ou menos, das casas. Está logo ali. As escravidas foram mal construídas. Não deviam ser, mas, portanto, estão lá e tenta-se preservá-las. Mira, sul de Mira. Cá está um acesso. O que aconteceu? Claro. Corredor é ólico e temos isto. Mas já tinha ali e passa, se passar, passa como? Como passaria pela duna sem nada, totalmente coberta com vários metros de espessura de areia. Isto verificou-se em quase todos os passadiços perpendiculares na Praia de Mira, aqui assim, logo a sul, na parte sul da Praia de Mira. Outra era a norte. Praia do Arião, uma praia que eu tenho acompanhado, que acompanhei durante vários anos e que... Aqui não foi a IAPA, a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem tem a jurisdição sobre o litoral. Não foi ela que construiu ou que mandou construir este passadiço. Foi a Câmara Municipal de Vagos. Isto pertence a Vagos. Imagino eu que foi que a Praia da Vagueira, que é a grande praia de Vagos, o Conselho de Vagos, deixou ter areia, praticamente. Tem só tal dica, o enrocamento. E então, eles, para compensar isso, disseram, bem, vamos dar algum valor, vamos valorizar a praia que está logo a sul. Não é imediatamente a sul, mas está a sul, mas é mais no extremo sul do Conselho, que é o Arião. E então, como o Conselho Logo a Norte, que é Ilha, tinha uns grandes passadiços com quilómetros entre a Costa Nova e a Barra, tudo Conselho de Ilha, grande passadiço, à portuguesa, se este tem passadiço, também tem que ter passadiço, claro. O que é que falou a menos, o que é que Vagos é a menos que Ilha. eu vejo isto nessa perspectiva. Porque para valorizar a praia, não era necessário fazerem nada. As pessoas não têm praia ali e vão para a outra logo a seguir. Até é fácil, têm bons estacionamentos juntos, mas pronto, mas um passadiço. Por cima, longe de final, por cima da dona frontal, claro. Resultado? como a dona sofreu um grande recuo antes da construção de um esporão que está logo aqui assim, à esquerda, exatamente aqui à esquerda. Eu estava ganhando recuo, lembro-me de lá ir com as minhas filhas e ter ali uma arriba, uma escarpa enorme de areia que estava aquilo quase a desaparecer, a dona frontal. E então, com a construção do esporão, repou-se a praia, etc. Mas a dona frontal, coitada, ficou sempre assim muito enfraquecida, com muito pouca gestação, muitos corredores eólicos, etc. Resultado dos corredores eólicos, ninguém pensou neles, só pensaram no passadiço. Passadiço, está assim, como se vê, não é? E, como se vê, mas aqui às vezes já nem se vê. Aqui passa um passadiço, aqui e por aqui. Também, tal como aconteceu a outra, mira, totalmente. O que é que fazem eles? Eu não trouxe essas imagens, mas o pessoal da Câmara, certamente, vai lá no início da época balneária, toca a pazada, a tirar da areia, e limpar os passadiços. Claro. Houve uma semana com muito vento, e eu, bolinhas, logo lá virar, criaram fotografias. O que aconteceu? Só em seis dias, os passadiços ficaram cobertos de areia, com areia por cima destas barras, destas barras aqui assim. É ali assim, é ali assim, mais a norte. Não trouxe essas imagens. Mas tinha lá as datas, tal, tal, seis dias só. Bastou. Todo extremamente dinâmico. O que é que eles deviam fazer? Primeira coisa, pensar-nos é em preservar aqui a areia na duna, reconstruir a duna, isso é que é necessário. Palissadas. Muitíssimo mais barato do que isto. Nem sei o preço, aqui ficou. Ando por cima, não tenho nada contra, ando por cima, porque depois foi aumentado, não se diz, foi aumentado para o norte, mais de 200 metros. Era uma empresa espanhola que estava a fazer isso. Ainda foram 100 pobres, e a Váctua Vá, mas não interessa. Mas agora, isto está tudo internacionalizado, qualquer um pode fazer isso. E então, depois, estar a duna mais ou menos estabilizada, se calhar aqui, já querem que andem pessoas a passear ali ao longo da praia, se calhar, porém um, mas cá mais para trás, não em cima da duna, para trás. E a duna estabilizada, com a gestação, se fosse preciso andarem a plantar aquilo, levaram lá os miúdos a plantarem estorno. Onde é que, os miúdos da escola do Calvão, que fica ali próximo, onde é que os miúdos plantaram? A mando das professoras, certamente, ou de alguém, lá da Câmara, ou da Freguesia, da Junta da Freguesia, não sei. Plantaram na base, na base da duna, na parte interior da duna, estorno. Depois fizeram lá uma placa. reflorestação da duna do Arião. Reflorestação. Floresta. Estornozinho. O estorno não é da base da duna, o estorno é lá de cima, lá em cima é que ele é preciso. Cá em baixo há outra espécie. Mas pronto. Ou seja, há muita ignorância por aqui. Muita. Não é só no Arião, ou em vagos, ou em outros itens. Ou então, às vezes, acima das tempestades itens, 2014, que limpa tudo o que é, passadiço, seja o que for, Praia da Barra, lá foi. Foi o passadiço, foram aquelas bares, tal e qual como para passear o café e os finos são muito mais sabrosos. Se estivermos a ver o mar, se não estivermos a ver, não tem o mesmo sabor, isso é evidente. Daí sempre ser necessário ver um bar ou na praia ou no cimo da duna, preferentemente no cimo da duna. Havia três bares aqui na Barra, na Praia Alta, junto, diretamente, para o lado do mar deste passadiço, que se prolonga até à Costa Nova. Três bares. Quando foi em 2014, foram todos destruídos. Um deles foi arrancado o telhado, caiu sobre o passadiço. Se lá ia passar alguém, na élmã se aproveitava. Caiu, partiu aquilo tudo. Claro, esses bares já não voltaram a ser reconstruídos na praia, claro. Foram onde? Passaram para o cimo da duna. É evidente. Agora foi criado lá um outro muito redondo, parece o campo pequeno. Parece quase... Aqui foi com as letras. aquela que eu chamava o campo pequeno. Casa da Cordo, de Tijolo. Outro sobre a duna também. Sobre a duna, é tudo sobre a duna. E aí também temos casas logo a 50 metros. Normalmente, qual é o destino destas dunas, desculpem, destes passadiços longestinais? É isto. Estava aqui uma... Vê-se aqui. Pensei que ainda há aqui uma tábuazinha. Vê-se ali. Ó, e aqui já nem se vê. Isto é a gala Cabo de M. Portanto, sul da Figueira. Mas passa-se o mesmo de Costa Nova. Temos lá, podia mostrar-nos a fotografia da Costa Nova também. Aí com um quilómetro e tal, ou dois quilómetros de extensão. Certo coberto. Depois dizia um senhor de Autarca, de Vagos, isto até ajuda a segurar as areias. Até é preciso pagar tantos milhares de euros em passadiço para segurar as areias quando umas simples paliçadas ripasitas fazem mesmo para o prémio é muitíssimo mais barato. Não é preciso. Destina este. Normalmente, ou então, ou então, vão para o mar. Foi o caso da Barra. Não sei se dá para ver, mas depois há outros que eram o que estava lá embaixo. No último slide escrito. 141.450 euros mais IVA. Portanto, isto é 23%. Sempre saí mais numa data de euros. Nem fiz as contas. criação de estruturas de apoio ao luxo turístico balnear da praia São Pedro Macedo. Muito famosa esta praia porque é aquela que mais recuou cá no país. Nos últimos anos. vais lá? Vais falar nela. Portanto, evite-se de estar a falar nela. Muitos metros que isto recuou. Não trouxe imagens, mas tens a imagem que eu poderia mostrar. Está lá. E vais mostrá-la. Vocês podem ver isso. Ora bem, em 2015, resolveram então ensaiar um método de defesa da Arribas em Areia de São Pedro Macedo. Custou isto. 141 mil e tal. Que é esta. Enfim, pretensamente uma situação intermédia entre enrocamentos e Areia. Portanto, digamos, obra suave. Soft. paus, estacas, feio grandes, pinheiro ou outra coisa qualquer na infância para tentar defender aquilo. Isto foi feito, penso, foi terminado em maio de 2015. Em dezembro de 2015 ou em janeiro de 2016, não sei, tinha-se apressido tudo. Portanto, em meio ano, pôs 140 e tal mil euros para o mar. Lá está a falta depois de ver os resultados disto. Claro, não voltaram a fazer isto. Não vale a pena tomar ali. É implacável e incluído. Prato, urbanização. Um dos casos. Está aqui a duna frontal que está ligeiramente enviada para o interior. Então, todo o alinhamento dela original não era este. O alinhamento passava por aqui. Por aqui. Há mesmo por meio destas casas. Ora bem, isto é a Costa Nova. Costa Nova que, de altura, não sei quais foram os anos, resolveram então avançar relativamente àquilo que havia até então, alinhamento das casas na Costa Nova, que estão essencialmente sobre uma antiga duna frontal, uma duna relativamente elevada, portanto, enfim, distantes mais ou menos do mar, resolveram então criar aqui uma espécie de um bairro sobre a praia mesmo. E desapareceu a duna frontal. Desapareceu. Cá está. O que é que temos? Bars. Tem cabeça de barra, pessoal. E temos a praia. Reparem isto. Não é nada. É isto assim. Aqui não é preciso nenhum tsunami. Não é preciso nada disso. Isto tem uma legenda tempestada. Tem que fazer aquelas boas, aquelas antigas, não é? Para tudo isso ser galgado. Aliás, está constantemente cheio de areia esta rua. As casas estão constantemente com areia tentando subir pelas portas. Algumas cidades já já são negras. A areia é sempre aquilo. Reparem, aqui uma superfície livre, limpinha de gestação, tudo aqui é o vento. É uma maravilha. Sempre para levar para o interior. Enquanto for só o vento e areia, a coisa é simples de resolver. Como for a água, a mesma série, não é? Então veremos, não é? Água do estilo deste. Fora do outro. 2010. Uma tempestade. Porque nós temos aqui assim já, já não era praia, era já aqui um enrocamento. Apesar de um enrocamento, e a altura que isto tem, numa tempestade a água subiu, eu lembro-me disto, lembro-me de ver na televisão, a dona deste café, ali, pois é malta aqui do norte, vai, não sei o que, ninguém olha para nós, o governo não faz nada, sempre o governo tem que resolver tudo. Claro, eu não tenho culpa, não é? Quem tem culpa foi quem construiu ou deixou construir estes prédios aqui, mesmo em frente ao mar. Cá está, pão, e está a políder, e ver o cabo de café. 2010, está ali, outubro, 9 de outubro de 2010, às 17, e de nota, é tem hora e tudo. A astrofia não é minha, como dá para ver. Por causa disso, é que o pessoal lá no Forador, então, tem que resolver a coisa. Como é que resolvem a coisa? Reparem, uns taipaioszinhos aqui, em frente a este café, este é imediatamente a norte, aquela, na parte sul da praia do Forador, que é a conhecer do Forador, já era um pouco na parte mais sul, e agora, retém-me à rua principal, que é perpendicular, logo a norte. Temos estes cafés, que estão feitos em, à moda antiga, em madeira, certo? E então, para evitar aquelas coisas, um taipaozinho, cargo a bat, e afasta, certo? Já não é. Claro que, se for a sério, os taipais, é a primeira coisa a ser levada, não é, vai logo embora. Se não é madeira, aquilo da praia boiada, vai logo embora. Mas pronto, mas é só para ver, as soluções à portuguesa. Mas são os próprios que fizeram isto. Outras medidas, já mais estruturadas, e que estão agora um pouco na moda, é a de geotestes. Reparem, isto é na praia da Cova, Cova Gala, porto sul da Figueira da Foz, cá estão, desde aqui assim, temos aqui um enrocamento, e um esporão. E, imediatamente, a sul, que é onde o mar ataca mais, claro, é a sul da deriva, não é, é onde falta areia, e o mar entra mais facilmente. Então, fizeram aqui isto, aqui, mas fizeram só até esta altura, lá vai ir até ali adiante. Claro que o mar, rapidamente, limpou aquilo, tirou a areia, entrou, e vai entrar por aqui adiante. Pronto, e entrou de tal maneira, que galgou, aqui assim, galgou ali mais a sul, e tem galgado, todos os anos galgam, este ano voltou a galgar, por acaso não fui tirar astrofias, mas sei que voltou a galgar, entra por ali dentro, à vontade. Claro, rapidamente, foram começar aqui a reconstruir a duma frontal, com areia, este ali, aquilo é a areia artificial. Ou seja, tem uma virtude, é que esta areia, pelo menos, esta, e esta aqui, e outra para aqui, vão alimentar a deriva, depois para a sul, que é a mala a ficar, vai ser levada para a sul, até, até a praia, do Pedrógão, não, até a praia do Pedrógão, pelo menos, a praia do Pedrógão tem um esporãozinho natural, calcário, um esporãozinho natural, pelo menos até lá vai, mas também já está com falta de areia. Enfim, isto é uma desgraça. Isto aqui é mais próximo, não é? Corte de gás, cá temos um sítio onde há um dique, não há praia, o mar está aqui a subir isto, numa tempestade, é água galga, água galga, mas não é assim, um problemático, não tem sido problemático, tem, tem resultado, mas é uma obra dura, ali não há possibilidade de haver nenhuma adaptação natural, está determinado, os diques de Corte de Gás. Às vezes fazem-se obras bem feitas, praia do Arião, tal de Vagos, aqui foi a Iapa fazer isso, já não foi a Cana, se não era mais um passadíssimo ali assim. Até, até junto à Vagueira, a Vagueira está ali assim, a luz, ali longe, são aquelas casas ali, são alguns quilómetros, a Iapa resolveu então, construir uma duna artificial, entre a Vagueira e o Arião, mas, um bocado para o interior, da linha de costa, já não há duna frontal, tanto o mar entrava ali facilmente, invadiu os campos agrícolas, que estão ali, logo ali atrás, e então resolveram construir, com areias e outros materiais, tirados das dragagens, da invocadura da Laguna da Abelha, ou ali o bolo, a Laguna da Abelha. Então, reconstruíram aquilo. Mas, mais do que isso, fizeram uma duna artificial, tem sido feita em muitos sítios, mas esta, socialmente, foi bem feita, e, primeiro, porque dá ali uma margem, de segurança, uma distância, para o interior. Mas, depois, também, reparem, tem aqui, e na Seveia, eu tinha uma fotografia dela, logo no início, não podia estar a encher isto de fotografias, e são paliçadas, paliçadas perpendiculares, aos ventos dominantes, noroeste. E, então, isto já está, aqui já não se vêem paliçadas, isto está a boncar, e já temos a estação, que também faz parte, é a parte terminal mesmo, que fizeram depois aqui uma vírgula. Cá está o estorno, instala-se, indeatamente, o estorno, depois. Eles plantaram, de facto, mas também, depois, elas embovem-se. Paliçadas, para fazer crescer a duna, com o que é? Com areia, partida pelo vento. Uma duna mesmo, já com areias eólicas, como deve, deve crescer, como o senhor, que é presidente, da Câmara, da Câmara, de Esquita, como deve ser. Um bom trabalho, nem sempre, são coisas, bom trabalho na minha perspectiva, atenção, posso estar errado também. E pronto, conclusões. É muito difícil, gerir um ambiente, tão dinâmico, tão energético, como é o litoral. Muito difícil. Não é fácil criticar, mas não é fácil apresentar medidas que sejam sustentáveis, seguras, que se mantenham no tempo, que sejam fiáveis também. Porque é, grandemente, graças a esses dois fatores. Falta sedimentos para a deriva. A deriva não tem sedimentos. Portanto, vai buscá-los, ao que tem ao lado, que é a duna frontal. Vai lá buscá-los. Daí o sucessivo recuo. Sempre crescente pressão sobre a ocupação de uma faixa de terreno muito apetecida, litoral. E então, avante, com os preços que estão a ficar. Tudo isso é muito apetecido no litoral. E também, a manter-se as previsões, não é? Cada vez será pior com a previsível deterioração das condições naturais. Subir a nível do mar, etc, etc. Aumente, eventualmente, as tempestades, a sua intensidade, etc. Portanto, quem, eu nem ao sucesso, queria uma casa junto ao mar, nem. e estava lá para trás. Nem há problema. Agora aqui... Estou a 30 metros. Estou a 30 metros. Estou a curvinha de nível de 30 metros. 30 metros. Passa pela minha casa. 30 metros. Estou assim também eu. Agora ali assim, a 2 metros ou 3 metros, como na Vagueira e na Costa Nova, não sei o que. Nem dado eu queria. Nem dado eu queria. E pronto. E depois, ali, isto foi apresentado em inglês, desculpem lá, mas é... É dito lá em cima. Onde a incerteza é a maior certeza que nós temos no litoral. O que é um litoral é incerteza. Há ali a tuariedade. Nunca sabe de um dia para o outro quando é que há bem um problema de quijos e em cima. A certeza que nós temos é que é muito incerto. Vamos aqui. Isto é o caso, foi o caso de 2011. Reparem aqui, o mar ligou-se por ali, cortou a estrada, esta é a estrada do Arião para a Vagueira, cortou ali, ligou-se com a Ria da Abrega. Isto já, durante o século XVIII, XIX, muitas vezes aconteceu isto. A ligação entre o mar e a Ria da Abrega. muitas vezes. E, com a subida do nível de máscara, vai voltar a acontecer cada vez mais vezes. Mesmo crescendo pouco, vai acontecer cada vez mais vezes. Isto é a Praia do Loubrego, que fica entre, exatamente a sul da Vagueira, entre a Vagueira e o Arião. E, depois, ali, o caso já gostei há pouco. E, pronto, era isto. Eu tinha prazer. E, agora, quem tiverá uma dúvida. Obrigada. Já há algum tempo que eu não assistia a uma apresentação boa e fiquei deliciada. Adorei. Obrigada. Nós não temos muito tempo, mas eu daria dez, máximo dez minutos para questões. Aqui na sala, há questões que querem colocar? Enquanto vão pensar. Não tiverem. Na online, querem colocar alguma questão? Não. questões que querem colocar? Convém que sejam questões rápidas. Bem. Não? Para já não? Tem aqui? Gostaria de ouvir o seu comentário sobre as ciclovias costeiras. Campar. É evidente que as ciclovias se forem bem localizadas. Não tem problemas nenhum. Eu próprio tenho a bicicleta e quando o meu neto lá vai a Coimbra eu ando com ele. Os intervalos é que não ando, mas pronto. Mas é uma medida muito boa e põe-se o mesmo problema para os passadiços. Também são muito interessantes. É muito bom andar a passear junto ao mar. Se é sobre a duna frontal, eu sou absolutamente contra. Se for fora, não há problema nenhum. Acho muito bem que haja mais ciclovias. Várias que eu conheço são ciclovias que vão desde o interior até o litoral e às vezes têm algum trajeto paralelo ao litoral, mas não são... Enfim, conheço poucas, mas acho muito bem. Não tenho nada contra. Desde que não seja sobre a duna frontal. É sempre um velho problema. Alberto. Pode ser também a questão da ocultação da duna frontal. O que é que estamos a assistir quase a uma competição entre conselhos para ter o melhor passadiz ou que eles sejam em continuidade. Eu acho que não é só a interpretação, a visão do Campar é uma questão da realidade. E não é só os passadiz na questão do litoral. No interior também estamos com a mesma tendência. Não devia existir, a minha pergunta é simples, não devia existir, digamos, de quem sabe e de quem pode aconselhar de forma correta. não devia haver, digamos, uma posição mais concertada relativamente a isso para ajudar os decisores ou pelo menos não termos tantas propostas perniciosas ou que podem dar mal resultado. Sim, sim. Acho que sim. Todos os técnicos cientistas deviam fazer esse esforço. Tentar em fóruns, encontros onde estejam autárquicas pessoas decisores, podem ser autárquicas, chamar a atenção para isso. Eu disse na apresentação que de facto é extremamente importante a informação correta sobre os efeitos, mas além de informação, a formação das pessoas. Quem não tem essa formação, claro, sobre os efeitos negativos da instalação de determinadas obras que podem estar em vez de estar a arranjar ou equilibrar digamos as formas litorais, estarem a degradá-las e a estragá-las e como dizia alguém, está-se a matar a galinha dos ovos de ouro, porque na costa baixa, uma costa baixa equilibrada é uma costa que tem a duna frontal, tem a praia, tem a duna frontal e depois tem o interior. E além do mais, não foi por acaso que já no século XIX com a lei do domínio público marítimo, hídrico, depois aplicado ao marítimo, em que se previa que 50 metros para o interior do nível mais alto da maré que era domínio público marítimo, não podia ser ocupado, 50 metros é precisamente para isso, para preservar duna frontal esse ambiente que é extremamente sensível, é muito sensível e numa situação de falta de lacuna de sedimentos para tentar equilibrar a dinâmica marinha é mais fundamental ainda a manutenção daquilo que existe. do que há ao menos tente-nos mantê-la já que o próprio mar vai tirar mas não facilitemos não lhe facilitemos o trabalho portanto isso é fundamental eu como disse mandei escrevi logo para o senhor presidente da câmara da Figueira às Ermas para que é que não tem mais nada onde gastar 600 e tal mil euros de estar a reconstruir algo que nunca devia existir que era o caso do passadilho de que há que é um saco roto fizeram na mesma não interessa se calhar se fosse um engenheiro a dizer talvez ouvissem melhor não era um geógrafo eventualmente não sei não sei se que haja mais que era falar então pronto já agora que está aqui ora bem aquilo que eu vou dizer vai ser um bocado diferente o campar foi gentilíssimo foi muito agradável de ouvir realmente a Fantina tem toda a razão já não o te ouvi há muito tempo e adorei gostei mesmo e aprendi muita coisa agora há uma questão que eu queria pôr sou um bocadinho um bocadinho má do nível do mar falamos seguidamente porque é a peça de resistência da minha apresentação portanto não vale a pena estar a começar com isso mas em relação aos passadiços em relação aos passadiços a minha experiência dos passadiços daqui do norte estou a falar a norte espinho é um bocado diferente da tua na verdade são muito diferentes na verdade eles estão na frente da dona frontal na maior parte das vezes portanto não tem grande digamos influência na dita dona frontal evidentemente se houver uma tempestade não há vida são reconstruídos e de facto o Campar tem toda a razão de facto hoje a gente não devia precisar ver o mar mas eu por mim gosto muito de ver o mar e acho que os passadiços por exemplo vou dar um exemplo que eu conheço muito bem os passadiços entre Labrújo e Sampaio são das coisas mais bonitas que há e são passadiços que estão aliás ali nem sequer a duna aquilo é uma costa mais ou menos rochosa e portanto a duna já está mais ou menos desfeita portanto aquele passadiço não incomoda ninguém e é de facto uma atração turística verdadeiramente turística de uma espécie de ecoturismo que realmente é relevante e muito interessante e é feito por exemplo por os peregrinos de Santiago vem-se centenas de peregrinos que vão para Santiago não é? com o seu equipamento típico a fazer o caminho da costa portanto os passadiços nem sempre serão assim tão maus claro que lá também se está a tentar a fazer em muitos casos paliçadas sim já fizeram em Labrújo paliçadas e em alguns casos estão a tentar a fazer evidentemente tudo depende da quantidade de areias que nem sempre é assim tão 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 famosa quanto isso mas era só é evidente que os passadiços podem estar instalados e bem instalados além desse caso mais casos ali na praia de ali logo a norte do Espinho da Aguda e etc mas isto é um bem instalado costas é ligeiramente mais alta já é diferente costa é alta e diferente não é a sobra de uma afronta sem sim aí não há problema e os passadiços do interior lá de Mondego agora em Cedon o Paiva já fiz duas vezes totalmente a favor chega-se a sítios onde não se chegaria e tem uma grande atração turística e está bem não há problema nenhum alguém lá vai meter-lhe o fogo é verdade o Paiva já ardeu duas vezes mas isso por maldade mas aí é isso Paiva sim agora há uns novos de Mondego também inaugurados este ano isso aí está a favor não estraga nada não tem lá o mar não tem areia são modas é o problema das modas pronto é essa moda ainda bem fazem mal eu acho que já está ok boa tarde você disse que éramos muito reativos mas ainda se continua a ver a presença de muitas construções recentes quer sejam casas quer sejam bares quer sejam mesmo até infraestruturas públicas como é o caso da Etar de Matosinhos que foi construída em 2017 e está a cerca de 30 metros da linha da costa eu sei que é um bocado difícil de saber quando é que nós deixaremos de ser reativos para ser mais proativos ou seja pensar como é que nós vamos fazer no futuro porque nós vamos estar sempre a corrigir por assim dizer os erros do passado isso precisamente nós não somos alemães não é não estamos planear as coisas tudo à distância somos latinos e portanto temos tendência a ser bastante reativos há coisas que já já temos experiência para não sermos tão reativos o caso litoral nós temos tido muitos exemplos 2014 foi um ano paradigmático onde mostrou de facto a fragilidade do nosso litoral principalmente litoral baixo e portanto por isso foi criado um grupo para estudar isso e para apresentar propostas e eu continuo aliás como disse continuo a ver construir-se junto à linha de costa algumas infraestruturas como disse há uma que o pessoal está assim praia do pedrógão também tem uma etária juntinho também à dona frontal se é que ela existe ainda e também estão com algum receio no que é que vai ser daquilo se o mar começar a escavacar e atingir a etária como é que vai ser etc e portanto mas entende-se muitas vezes que essas infraestruturas sejam construídas aí é zona mais baixa portanto aquilo vai por gravidade entende-se só que às vezes a facilidade num aspecto torna-se em dificuldade depois noutros e portanto acho que há duas questões no Zoom há duas questões no Zoom mas tem que ser extremamente rápidas temos dois minutos entre pergunta e resposta um minuto para cada um ainda somos passadizes que tipo de madeira e qual o tempo de vida útil da mesma o que terá a dizer sobre a sustentabilidade econômica versus ambiental muito rápido é muito rápido normalmente os passadizes são construídos com madeira tratada começa por aí os bens ambientalistas imediatamente e com toda a razão estamos a pôr ali veneno sobre as dunas são tratadas é para a becheza não atacar se ela não ataca é porque aquilo não deve ser coisa muito boa acontece mesmo com a fruta que tem bicho na Suécia é mais cara do que a fruta sem bicho porque a garantia se não mata o bicho também não mata a nós pronto ali é a mesma filosofia portanto é um pouco isso apesar de tudo também se degrada junto ao mar depois há os pregos já não sei o que tudo isso vai ser rapidamente oxidado começam a cair as tábuas etc portanto isso pronto isso parece muito rápido claro que bom o litoral começa a linha de costa a linha de costa a linha de costeira tem um problema podem ter jurisdição sobre esta esta área vários ministérios e depois para além desses vários ministérios muitas vezes ali há um certo conflito entre os interesses de cada um deles há um outro problema que é o conjunto de leis de legislação leis de legislação que existe são centenas que ainda estão em vigor de centenas posso estar a exagerar mas muitas dezenas de legislação sobre precisamente sobre o litoral a gestão do litoral e muitas vezes há algumas contradições em legislação mais recente relativamente outras mais antigas e como estão todas em vigor os advogados depois se houver algum problema legal algum problema de justiça os advogados facilmente dão uma volta a tudo isto porque vão-se valer de legislação contraditória e portanto sobre isso não é muito fácil lidar com o litoral também muito mais haveria a discutir mas não há tempo Campar eu quero te agradecer imenso numa altura em que a investigação científica ou em que nós estamos na academia somos avaliados pelos artigos que publicamos em revistas com fator de impacto o resto não conta eu acho que o que se passou aqui acho que seguramente irá continuar demonstra a importância desta iniciativa de vos trazer aqui e mostrar o vosso olhar sobre as realidades resultado do vosso estudo da vossa investigação da vossa experiência eu tenho uma proposta a fazer aos dois no final depois conversamos mas o mais profundo agradecimento e peço-vos uma salva de palmas obrigada 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 Obrigado.